E aí pessoal, voltamos aqui com mais um vídeo de Fall Guys, só pra jogar o show de hoje aí rapidamente Que é o da escalada suja, amanhã troca o do Invisible Beans, mas hoje é esse aqui, vamo lá, bora Esse aqui não tem muito o que fazer ou falar, se eu não me engano ainda tá caindo com um final diferente A final não é uma corrida da escalada, só se tiver pouco jogador, tá, preciso ver isso aí, preciso dar umas jogadas a mais Só que agora, agora não dá, né, então provavelmente na sala, quando a gente for jogar na live uma hora da tarde A gente tira essa dúvida aí, ou até em um vídeo, futuro, não sei, tá, beleza? Aí, tá, era bom Bora, ficou muita gente lá no D17, no contador, ó Segui que ia morrer em geral, ai caraca Aí, pô, esses caras tão tudo rapidinho E manja do bug ainda, tô aí sim Ó os caras, mano Eu que sou o ruim do negócio Tudo isso para um mosco, ué O único problema pra mim daquele show, esse show da escalada É que o pessoal enrola demais pra passar nas fases, quando o final lá, só dançando, fazendo palhaçada Mas nesse lobby aí foi de boa Ninguém enrolou não, foi sick demais Bosta Eita, ele tava um pouquinho na frente Bem pouquinho Mas tá suave Eu sempre falo isso, né Ó, um fragmento aí sim, hein Caraca Mas enfim, meus queridos, é isso Espero que vocês tenham gostado Um agradecimento ao Faljujuba E todos os outros membros que apoiam o canal Valeu E fui Tchau Tchau Tchau